E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Tô vindo aqui antes do vídeo só pra explicar pra vocês que esse vídeo, ele é parte de uma live. Então, eu vou tá respondendo o pessoal de chat e vou tá agradecendo quem tá seguindo, não estranhe, já deixa avisado. E caso vocês queiram participar das próximas lives que podem virar vídeo aqui no canal, só seguir aí twitch.tv barra agente player 1. Tem aplicativo, tem tudo mais, avisos no Discord, no Instagram, quando for começar as lives, então segue lá. Quem sabe você apareça sem querer nos próximos vídeos aí, né? Mas é isso aí, aviso rápido, vamos pro jogo, esse jogo é muito bonitinho, velho, vocês tem que conferir, mas só bora. Tá bom, vamos começar, finalmente, controle tá do lado, se der ruim eu pego ele. E aí, fácil, normal, difícil e uma vida. Ah, acho que eu vou normal, porque daí eu consigo pegar a história. Eu não sei como é que é a história desse jogo. Normalzinho, tranquilo, respirando. Caramba, que jogo bonito. Sempre vamos lembrar da noite e do Koronga. Quando perdi óleo na grande tempestade. Olha o bichinho, né? Olha aí o errado. Foi embora. Saudade de chuva. Esse aí é eu, quando saio na rua e tá ventando forte. Vai embora. Isso aí, Jô. Ninho das andorinhas. E eu também voltei. E eu também voltei. Deixa eu ver. Tá, pulo. Não cai nada? Mouse. Aparentemente não. Por enquanto, tá easy. Naru abraçou minha luz. Faltou o quanto. Que bonitinho. Que bonitinho. Como uma criança dela mesma. Olha o desenho na pedra. Que legal. Bora acordar? Preguiça. Tá. Tá. Deixa eu ver. Moz não faz nada aqui, né? Aparentemente não. E aí, já eu parto o controle. Musiquinha do jogo logo sozinha. Cheguei. Oxe. Ok. Vambora. Caramba. Eu tenho interação com todo mundo, né? Que são duas pessoas até o momento. Peraí. Eu quero balançar. Balança. Balança. Revolução do Eevee. Verdade. Lembra mesmo. E agora? Já vou morrer no início, ó. Vou cair no rio e ser arrastado pela correnteza. Anotação. Caraca. Mais rápido que a China, hein? Eu pensei que ia jogar o bichinho do outro lado. Ih, aconteceu alguma coisa. Valeu, Felipe, pelo follow. Caraca, o banquete tá... Doido. Deixa mais chuva. Isso aí, Dio. Eu ia falar. Esse bicho não se mexe. Caraca, Dede. Muito obrigado por ter falado. Eu até perdi a mensagem ali. Você consegue trocar pra mim, Dede? É, ele trocou pra mim. Muito obrigado, Dio. Nice. Foi mais rápido que eu imaginava. Eu acusar. E o Marce. Falei cair... Deixe os céus em chamas. Putz, vai tacar fogo em tudo. Gritei para chamar, olha aí. Oxe, que medo. Tá rolando tipo um sequestro aí, é impressão minha. Tô loucão, né? Eu não tinha visto o Dany. A esperança nunca veio. Caramba, que triste. Ah, treta. Casos de família rolando aqui. Fala, Gustavo. E aí? Vixe Maria, tá morrendo tudo. Passar do tempo. Caraca, morreu geral. Nossa senhora. Chama a Samu. Talvez o senhor é um frágil decadente. É, nem pode chamar Samu, né? Hoje em dia. Tá complicado o negócio. É pior, deixa eu na rua aqui. Pelo amor de Deus. Quando a floresta estava cega. Atualiza aí e vê se atualizou o jogo pra vocês aí. Pô, esse jogo é muito bonitinho, velho. Que isso? Parece que eu tô vendo um filme. Dead, controle do teclado. A comida chegando. Tá que nem o supermercado, ó. Tá acabando tudo. A esperança ainda mostrou o seu gosto. E aí? E aí? E aí? E aí? Eu vi, hein? Eu vi, hein? Eu vi, hein? Não sei como entrar. Ah, tá bom. Eu já vou colocar o controle, então. Por enquanto eu tô no teclado. Tá de boa, mas né? Thiago, acho que no controle do teclado eu vou passar a raiva de qualquer jeito. Tá falando baixo pra não acordar o bicho, mas acho que o bicho tá doente e não tá nem dormindo. Não morre. Ai. O bicho morreu? Que dó. Trocou aí, Dead? Caraca, que triste. O bicho morreu. Não quero mais jogar isso. Tô pegando meu controle. Sem razão para ficar. Espero que não bugue o jogo. F. F mesmo. Buscando minha luz. Caraca, velho. Caraca, velho. Quando eu queria todos foram recebidos por silêncio. Eee. Só espinho, hein. E a esperança se perder. Nossa senhora. Acorda, bicho. Vambora. Quando a força da criança não foi o bastante. Eu já vou morrer no primeiro episódio aqui, né? Você consegue, vai! Não sei o que tem adiante. Ah, morreu. Acorda. E o último suspiro foi dado. Ele morreu mesmo, como assim? Você tá de zoeira com a minha cara. Acabou o jogo, gente. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. E você viveu, olha. Uma nova era nasceu. Tamo de volta? Vida extra? O jogo foi salvo. O Ori foi salvo, né? Esse aqui é o Ori, se eu não me engano, né? Caramba, velho. Que trágico negócio. Mó bad. E aí O Ori, se eu não me engano, né? E aí A gente tem adiante. O Ori,, se eu não me engano Obrigado.